Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dropshipping. Muita gente me pedindo para poder aprender um pouco sobre isso. Eu acho um tema extremamente interessante. Por qual motivo? Porque hoje a internet abre a possibilidade de você ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. E eu tenho pelo menos dois amigos bem próximos que ganham muito dinheiro com dropshipping. Então, sem dúvida nenhuma, é um mercado muito interessante, é uma grande oportunidade. E vou contar um pouco dessas histórias. Eu coloquei aqui seis segredos do dropshipping. Segredo número um. Será que realmente vale a pena vender para o Brasil? Um desses meus amigos, o que ele fez? Ele pegou e começou a comprar da China. E começou a enviar para Miami. Para quem não sabe, existe um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Agora está uma treta, né? Mas nesse acordo comercial você não paga imposto em praticamente nenhum tipo de produto. Por exemplo, você consegue importar da China para os Estados Unidos com um avião. Sem pagar impostos, tá? Então vai depender do produto, claro. Não sei como é que vai ficar essa treta. Mas você não paga imposto. Então, por exemplo, você chega, pega lá da China uma carga inteira. Você pega ali um container inteiro de produto, manda para Miami e só paga o produto. Um valor super baixo. E o que você faz? Você pega esse produto e você envia. Existem várias empresas que são associadas à Amazon, por exemplo. A Amazon, sem dúvida nenhuma, é a empresa mais fácil e a empresa mais interessante de você estar vendendo dentro dos Estados Unidos. Mas você pode vender para vários outros países. Isso aí cabe você dar uma estudada para ver aonde são os melhores países para você estar vendendo. A experiência que eu conheço é dos Estados Unidos. Então você envia para essas empresas que são centrais de distribuição. E elas vão cobrar, sei lá, um dólar por produto. E aí, como é que funciona isso? Você envia para essa central de distribuição. Ou seja, você mora no Brasil. Você compra o produto na China. Claro que você vai ter que abrir uma corporate, né? Vai ter que abrir algum negócio, uma LLC nos Estados Unidos. Abrir uma empresa nos Estados Unidos, tá? Algo extremamente simples. Que você pode, inclusive, eu pagar muito caro procurando um advogado que vai tentar passar a perna em você. Tem golpista no mundo inteiro. Ou você pode realmente encontrar alguém que vai abrir uma empresa para você de forma muito simples e muito barata. Existem também algumas facilidades, como é o caso de Delaware, que você consegue abrir negócio. Para a startup tem o Atlas Stripe, né? Para você abrir negócio. Só que para você abrir um negócio desse de dropshipping, você vai ter que abrir, acho que é uma corporate, se não me engano, tá? Com a certeza absoluta disso. Então, você vai abrir essa corporate, provavelmente vai ter que ser lá em Miami, por exemplo, né? Que é mais simples. Mas você pode também pesquisar quais são as melhores cidades, etc. Essa experiência é em Miami. Você enviou o produto para Miami, legal. Chegou nessa central de distribuição. Vou cobrar o valor, se não me engano, é um dólar por produto. E aí, essa central vai pegar o produto, vai embalar para você. A Amazon tem uma série de frescuras, literalmente, burocracias, que provavelmente não é da Amazon, a frescura. Deve ser do governo americano, né? Que tem um mínimo, um padrão de qualidade. Vamos colocar dessa forma. Mas eu acredito que é frescura porque é demais, tá? Você, eu vou para os Estados Unidos com muita frequência, chega lá para comprar um produto desse tamanzinho. É uma embalagem desse tamanho, cheio de papel, de plástico, de papel bolha. É uma confusão. Então, essa central de distribuição, que é um testador de cabeça, você envia para ela diretamente, tá? E ela vai fazer essa embalagem fresca para você. E aí, ela também vai enviar para a pessoa que comprar dentro da Amazon. Então, existe todo um sistema, né? Para facilitar toda a sua vida de você estar aqui no Brasil. Eu estou falando aqui de São Paulo, eu vim aqui para destrar, né? Então, você vai estar aqui em São Paulo, no seu laptop, ali no Starbucks, ali, fazendo esse tipo de negócio. Incrível, né? Enquanto você está saindo da China, o navio, o container, indo para Miami, uma central de distribuição, o cara compra. Ou seja, existe uma logística absurda, global, e você está no seu laptopzinho fazendo isso. É no mínimo legal. Então, primeira coisa. Vale a pena trazer para o Brasil? Aí, eu vou contar uma história interessante de uma outra experiência, um amigo meu, que tem um negócio muito legal, né? De dropshipping. Que ele falou para mim o seguinte, olha, vou fazer um comparativo para vocês entenderem. Eu gasto, sei lá, 500 reais para mandar da China para Miami. E eu gasto 20 mil reais para mandar de Miami para o Brasil. Só para você tiver 20 vezes mais caro. E a gente está falando só da logística, tá? E tem imposto, tem uma série de outras dores de cabeça. Então, você fazer dropshipping para o Brasil tem uma série de restrições. Vou dar um exemplo. Eu fui comprar uma carteira de criptomoedas, né? Comprar uma cold wallet, né? Um pendrive. E aí, isso antes da gente ser parceiro da CryptoBR. E aí, eu fui comprar isso aí. E aí, na hora de comprar, o cara falou assim para mim, olha, a Receita Federal, aqui da Europa, é um produto, sei lá, menos de 50 dólares. A Receita Federal está te cobrando 320 reais. 270 reais de imposto para poder sair aqui da França. Eu comprei, sei lá, na Áustria. Aí, chegou na França, o cara me mandou uma mensagem. Olha, a Receita está cobrando, a brasileira está te cobrando 320 reais. Você quer que eu mande? Eu falei, não, pode devolver essa porcaria. Eu não vou querer. Eu não vou querer. Então, assim, o Brasil é uma piada, né? Inclusive, foi um dos motivos da gente fazer parceria com a CryptoBR. Porque é muito mais barato você comprar deles do que você importar um negócio desse tão simples. E aí, inclusive, a empresa que eu ia comprar falou para mim, cara, a gente entrega para 85 países e o Brasil é sempre essa palhaçada. Ninguém quer. A gente está pensando em tirar o Brasil do nosso sistema. Então, assim, tem muita dor de cabeça, né, você trazer produto para o Brasil. Uma burocracia absurda, tá bom? Fora o problema de você enviar o produto para o cliente e simplesmente ser barrado, né? Então, aconteceu muitos casos de sites, né, que vendiam celulares da China. Isso é muito comum no Brasil. Você entrava lá no site, né, fazia um puta marketing online. E aí, lá no final, tinha um disclaimer desse tamanho falando assim, ó, se eu te mandar o celular, vai demorar, vou mandar da China, né? Vai ser um produto super barato, um produto de qualidade, vai ser tudo legal. Mas, se for parado na Receita Federal, o problema é seu. Então, você chegava lá e comprava um celular top de linha, pagava lá 500 reais, 800 reais, que nem eu comprei o meu Huawei no Panamá, paguei 850 reais. Celular melhor do que o iPhone X. Muito barato. Então, você comprava lá da China, aí chega, barrado na Receita Federal. Aí, a Receita Federal fala, ah, você comprou um produtinho da China, não pagou o imposto? Legal, você vai pagar mil reais de imposto. Mas, se o produto dobra, triplica de preço, não vale mais a pena, né? Então, tem esse risco e esse risco não é legal, tá? Segunda coisa, né, é você criar a sua própria marca. Isso é uma coisa que eu conversei com várias pessoas, né, que fazem dropshipping. E eles falam que quando você pega uma marca de terceiros, claro que celular tem marca própria, né? Se você pegar o Huawei, o Xiaomi, alguma marca legal assim, vai ser muito mais fácil de vender. Isso é óbvio, né? Mas, vamos colocar que você vende o capinha de celular, tá? Que é uma marca e não tem marca. O negócio é comprar lá da China, compra lá mil capinhas pra vender nos Estados Unidos. Vamos dar um exemplo, tá? A sua margem de lucro vai ser desse tamanho. A concorrência é absurda, né? Tem uma série de desvantagens. Como é que você faz pra você aproveitar e aumentar a sua margem de lucro e se beneficiar com isso? Criando a sua própria marca. Não por acaso, né, que todas essas empresas têm marca e elas trabalham muito forte com o trabalho de branding. A minha empresa de consultoria empresarial, a gente trabalha muito com o branding, né? A marca é muito importante, que você agrega valor ao negócio e a pessoa enxerga de outra forma. Traz uma credibilidade maior e a pessoa topa pagar um pouco mais caro. Vou dar um exemplo, acho que é o PopSockets, né? Que é aquele negocinho que você coloca atrás do celular, né? Que é uma marca americana, pra você segurar o celular. Aí eu compro, né? Já comprei quatro vezes no Brasil, sem marca, porcaria. Coloquei no seu celular, passe três meses, o negócio cai. Então o negócio quebra. Já a marca americana, a PopSockets, fala, pô, que massa, essa marca aí foi quem inventou esse negócio. Produto superior, qualidade superior. Entendeu? É claro que o produto realmente é superior, tá? Mas existe também aquele conceito, aquele negócio, né? Aquele conceito mental, aquele valor, que é intrínsego às pessoas, né? Pela escola austríaca. Aquele valor que você criou na sua cabeça, que aquilo ali é melhor. E mesmo sendo, né, você tá disposto a pagar um pouco mais caro por aquilo. Então a sua margem aumenta. Então você criar a sua própria marca, quando você faz o dropshipping, e hoje é muito simples, você cria uma marca, cria um logo, cria um site falando da sua marca, e aí na hora de você mandar a China produzir, você fala, cara, coloca, aí você manda, né, pelo e-mail, uma marca, e eles colocam, eles mandam prensar em todos os produtos. É incrível, né? A facilidade de você fazer negócio nos dias de hoje. Então tenha a sua própria marca. Número 3! Use a concorrência a seu favor. A gente tem um caso aí, da Gearbest, eu acho, né? Gearbest, que é uma super famosa, eu cheguei a comprar até um smartwatch na Gearbest, chegou em 15 dias, assim, negócio sensacional, super barato. E a Gearbest, o que ela fez? Ela descobriu que o Brasil, né, todo mundo sabe disso, né? Que o Estado e uma máfia é a mesma coisa, né? Todo mundo já sabe disso. E a Gearbest viu isso, viu que mandava pra mil países, né? E não tinha nenhum problema e mandava pro Brasil, uma dor de cabeça absurda, né? Que você chega ali no Porto de Santos, é uma máfia, literalmente uma máfia. Então o que eles fizeram? Eles chegaram e colocaram lá uma zona de distribuição lá no Porto de Santos, em São Paulo. Algumas empresas estão fazendo isso, tá bom? Então eles abrem uma zona de distribuição lá, e aí, meu amigo, vai chegando as cargas da China, eles já fazem todos os trâmites, né? Com a máfia lá, eles fazem acordo com a máfia, sei lá o que eles fazem, né? Mas o produto fica lá, naquela zona de distribuição, aí tira toda a dor de cabeça e simplesmente envia, né? Pro resto do Brasil. Então o que acontece? Você fazer isso por conta própria é um saco. Eu conheço muitos amigos que trabalham com importação e exportação e falam, cara, é um inferno. Você tem que pagar propina, é uma picaretagem sem tamanho, é um bando de bandido. Todo mundo sabe disso, né? Então o que acontece? Pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, por exemplo, por que você não faz uma parceria com uma empresa dessa que já tem uma zona de distribuição dentro do Porto, por exemplo? Então o cara vai cobrar uma grana ali, você vai mandar diretamente pra ele, já tem todos os trâmites resolvidos, né? O Brasil é o país dos intermediários, infelizmente, mas é uma grande solução. Imagina, sei lá, a Gearbest faz uma parceria com você, tem que pesquisar isso, não sei se eles fazem isso, mas talvez tenha algumas empresas grandes que podem fazer uma parceria pra você, você vira ali um parceiro comercial e aí simplesmente o cara já tem um estoque, Porque ele vai mandando a China e vai deixando o estoque lá. Aí na hora que você pede não demora mais 90 dias, demora 15 dias, demora 10 dias, demora 7 dias, porque vai de São Paulo pra sua casa, não vai mais da China, porque já tem um estoquezinho da China. Essa é a malandragem, essa é uma grande sacada de você ter um parceiro comercial no Brasil pra você enviar direto, fica mais fácil, não tem problema, a marca não vai te roubar, uma série de vantagens. Pra gente voltar, né? O nome é Roberto Pantoja e você está assistindo a Investidor Anarquista, agradecer a todos os patrocinadores do canal que dão a possibilidade de a gente estar aqui existindo, então conheçam os patrocinadores, entrem no site, comprem, adquiram serviço, que é muito importante, conheça também a minha consultoria empresarial de marketing e vendas, a wehater.com, aqui na descrição do vídeo, e conheça também todos os nossos serviços aí, inclusive o nosso site, a nossa escola online, novafreque.com, a gente está lançando agora, tá bom? É um produto novo, que é uma escola de marketing digital e negócios, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra você conhecer, e aí, não tem jeito, gente, nosso produto é muito acessível, muito barato, e é muito superior à concorrência, por que que eu sei isso? Porque eu já comprei essas porcaria tudo, é tudo uma porcaria, a enorme maioria dos produtos, tá? Pouquíssimos escolas online no Brasil vai ter algum produto de qualidade. Eu estou falando isso porque eu já comprei quase todos, tá bom? E eu posso dizer isso pra vocês, que eu digo assim, que cada cinquenta que eu comprei empresta, mas tudo é um lixo. Então eu posso garantir pra vocês que pelo preço que a gente cobra e o produto que a gente entrega, você vai ficar extremamente satisfeito. Vambora lá! Número quatro, né, são seis segredos do Dropship. Produtos campeões, né, então hoje você tem algumas empresas que elas, inclusive, cobram, você paga uma grana por mês, e ele vai listar pra você quais são os produtos que mais vendem dentro da Amazon, por exemplo, dentro do eBay, né, dentro desses sites. Você pode talvez pesquisar por conta própria, mas as empresas, você vai pagar, sei lá, cem dólares, duzentos dólares, às vezes até mais, acho que tem uns que pagam quinhentos dólares, e você tem, você sabe quais são os produtos mais vendidos do mundo. Isso é uma informação muito privilegiada, né? Isso é muito legal. Então, existe vários serviços que oferecem esse tipo de, né, tipo de produto, e aí você paga uma grana por mês e ele mostra a lista, né, do que mais dá dinheiro. E aí, pô, aí é muito fácil, né? Aí você simplesmente só vai importar e vender, né? Então procure quais são os produtos campeões do mercado, o que mais tá dando dinheiro hoje. E também não só isso, eu vou dar uma dica rápida pra vocês. Eu moro em Brasília, num condomínio muito grande, muito legal, e aí, às vezes, eu faço encomenda online, vou lá buscar, e eles têm uma central de encomendas, lugares gigantes, né, porque lá são 4.500 moradores, é uma cidade privada, é o meu próprio ancapistão, queria andar de tanque lá. E aí, né, dentro desse lugar de encomendas, sem brincadeira, mais de 60% das encomendas são de clube de assinatura de vinho. Olha a dica aí. Ou seja, entendeu? Você vai num negócio, você mora num condomínio, você vai ver, cara, o que dá grana no Brasil? E eu falei, caramba, é vinho que dá grana, né? Eu não tenho tempo pra lançar esse tipo de negócio, mas, pô, eu achei muito legal. Falei, cara, esse aqui, porra, se abrir isso aqui, vou ganhar dinheiro, né? Então, assim, você também pode ficar ligado. Eu vou dar exemplo, lá em Brasília, tem um lugar chamado Feira do Paraguai, Feira dos Importados, que é um lugar lá que era muito legal, hoje em dia, né, tudo legalizado, polícia, tudo é marcar e pior. Mas, antigamente, que era tudo pirateado, né, que não tinha nada, era tudo muito barato e muito legal. Hoje em dia já não vale tanto a pena. Mas você vai lá, nessa Feira do Paraguai, tem um milhão de barracas lá, né, e aí você vê também, você chega lá, tem, tipo assim, a cada 10 barracas, 12 é de capinha de celular. Então, você já sabe que isso dá dinheiro, né? Então, entendeu? Vai na feira da sua cidade, pesquisa online, dá pra você ir descobrindo esse tipo de coisa, quais são os produtos campeões. Próximo, você tem que tentar alguma coisa. Primeiro, tenta vender pela OLX, tenta vender pelo Mercado Livre, produto brasileiro no Brasil, né, tenta brincar primeiro com coisa pequena, pra você testar como é que funciona esse mercado, se você sabe realmente como é que funciona, se você tem que ter paciência de entregar, de atender o seu cliente. Se for um negócio automatizado, o seu negócio vai ser 100% relacionamento com o cliente, né, atendimento. Se o seu negócio for, assim, uma coisa mais, é, rudimentar, você vai ter que ir no correio entregar, né, as coisas. Eu já fiz isso, eu já tive uma franquia de óculos que eu tinha que ir na porcaria do correio, uma vez por semana, era um saco, odiava aquela porcaria, né? Então, assim, será que você gosta de fazer isso? Eu odiava. Eu tinha que ir lá toda semana, aquelas porcaria lá, aquelas caixas de óculos lá, era um saco, e às vezes tinha problema no produto, aí o cliente mandava, a gente trocava de graça, né, aí eu tinha que mandar a porcaria do produto lá pro fornecedor. Putz, é um saco isso. Será que você quer fazer isso? Então você tem que, você tem que testar, né? Então comece pequeno testando, né, faça assim, faça umas 20 vendas, 40 vendas aqui no Brasil de entrega de produto, você começa a entender como é que funciona o mercado, fala, pô, legal, quero investir nisso. E a última dica é pra você testar antes de lançar, né, em qual sentido? Na China, né, no AliExpress, no Alibaba, você compra amostras, né, então você quer, por exemplo, eu quero, sei lá, vender camiseta, quero vender óculos, né, e aí eles só vendem a quantidade, sei lá, pra você ter realmente lucro e ser interessante, tem que comprar 5 mil óculos. Aí existem algumas amostras que você vai ter que pagar. Eles vendem 20 óculos, vai custar uns 50 dólares, uns 100 dólares, ou seja, a gente tem que ter um investimento inicial ali pra você poder comprar e você testar se aquilo ali funciona ou não. Então você tem que fazer isso, tem que pegar essas amostras, né, você fala assim, cara, eu vou primeiro importar para mim, pra ver se funciona, tá? Se você escolher o Brasil, eu falei pra não escolher o Brasil, mas se você escolher o Brasil, você quer vender camiseta, você vai mandar primeiro pra você, você vai comprar 20 camisetas, você vai ter que investir, vai ter que gastar dinheiro, vai ter, né, vai ter que, meu irmão, quer rir, tem que fazer rir, né? Então você vai mandar pra você mesmo e você vai ver, pô, chegou, demorou quantos dias? Qual foi a dor de cabeça? Receita Federal encheu meu saco? Não encheu meu saco? E aí você vai entendendo a burocracia. Então você faz alguns testes antes de lançar pro seu cliente, porque na hora que você lançar pro seu cliente, não tem volta, ele vai te queimar e vai falir o seu negócio. Porque reputação comercial é tudo. Então é isso. Ah, valeu pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.